Olá galera, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Tá, escuro né, eu tô na casa da minha avó Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa, eu vou pegar minha bicicleta Eu vou amostrar, eu vou lavar ela, né Ela tá suja, eu vou amostrar É, eu não bicho É ajeitando ela, eu acho que tá com o pneu furado Aí amanhã de manhã logo Logo cedo, nós vai Tchau gente, ei Se inscreva no canal, deixa o like